E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Voltei para mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre um perfume que eu só quero usar ele, eu não consigo parar de usar. E vocês sabem que é completamente normal. Algumas vezes ficamos apaixonados por algumas fragrâncias. Geralmente, quando conhecemos uma fragrância, um perfume lançamento, mas comigo foi diferente. Já vou mostrar para vocês que é esse perfume aqui, Egeo Choque. E quem me acompanha desde o início do canal deve estar pensando, gente, enfim, Ruth se apaixonou. Porque quando eu comprei esse perfume, eu quase não liguei para ele. Deve ter vários vídeos no início falando que é perfume bobinho, ou perfume que não é tudo isso, que as pessoas gostam e eu não acho tudo isso. Algum vídeo desse, com certeza, apareceu Egeo Choque, tá? Só que assim, esse daqui já é o meu terceiro frasco. Primeiro que eu tive foi assim, né, do grande. Depois eu tive um daquele, acho que chama pocket de 30ml, que ele é bem quadradinho assim, de plástico. É só um quadrado aqui mesmo. Não sei se vocês conhecem. E agora eu tô com um novo que eu fiquei esperando para poder ter. Esse aqui foi o meu pai que me deu no Natal. Eu tava esperando promoção para poder comprar, eu vi que tava, eu pedi meu pai de Natal. E aí, gente, não é um perfume novo. O Egeo Choque é um perfume lá de 2011, quer dizer, estamos em 2024, não é nenhum lançamento. Mas acontece, esse aqui eu acho que é o perfume que eu mais paguei a minha língua. Porque assim, uso, quero usar no outro dia, tomo banho, quero usar novamente, sabe? E outra coisa, não importa se tá frio, se tá calor, não importa a época. Eu acho que ele é um perfume que vai ficar melhor em dias frescos, em dias frios, à noite. Mas, olha, eu tô usando ele até de dia no sol quente, pra falar a verdade pra vocês, me julguem. Mas assim, gente, duas borrifadinhas, tá? É só pra sentir o cheiro dele mesmo. E já que eu vim mostrar o perfume, né, todo mundo conhece, mas vou falar sobre as notas dele. E ele, a marca diz que ele é um âmbar baunilha, né, e é um perfume que nas notas de saída tem chantilly, bagas vermelhas, tem o limão amalfi, e eu fui pesquisar, porque eu sou assim, se eu não sei o que é, eu quero saber, quero contar pra vocês. Então, eu vou deixar aqui um printzinho que eu fiz. Esse limão amalfi aí, ele é de uma determinada região, né? Então, diz que é um limão diferente, tem, na verdade, uma casca diferente, acho que é rica em olhos essenciais. Então, acredito que por conta disso aí, é, produza, né, as pessoas, as marcas, peguem ele pra produzir perfumes e tal. Só que assim, pela foto, quando eu vi lá no Fragrante, que aparece o limão siciliano. Mas, né, o limão siciliano provavelmente também tem esse nome por conta da região. E aí, ainda nas notas de saída, ele tem pêssego. Nas notas de cor, tem chocolate mexicano, leite, flor de laranjeira africana. Então, já se entende aí que também é uma flor determinada lá da região. E nas notas de fundo, tem baunilha, beijoim, sândalo, almíscar, âmbar e notas amadeiradas. Então, assim, hoje é o choque. É um perfume doce, 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 toda a vida, muito doce, maravilhoso. Tem bastante cheio de baunilha, né, tem uma pegada lactônica, é um perfume cremoso. E aí, eu vou dizer que eu não sinto diretamente esse chocolate, não, tá? Aqui pra mim, eu achava até que tinha coco. E agora, eu vou explicar esse rolê do coco. A nota de coco com a nota de chocolate branco, às vezes, me confunde. Como a nota de pera e maçã também, tá? Às vezes, eu acho que é pera, eu vou olhar maçã. Às vezes, eu acho que é chocolate branco, eu vou olhar coco. São bem diferentes, são bem diferentes, gente. Eu não tô falando, assim, do coco natural, não, tá? Eu tô falando, assim, de um... É como se o coco já tivesse misturado com a baunilha. Então, ele acaba, assim, me confundindo, às vezes, com o chocolate branco. Eu sei que são cheiros diferentes, mas tô falando da maneira como eles são trabalhados. É óbvio que se eu pegar um chocolate branco, o chocolate mesmo, vou sentir o cheiro, pegar a fruta do coco lá, sentir o cheiro, lógico que eu consigo diferenciar. Eu tô falando essas notas misturadas com baunilha, tá? Então, me dá essa confundida aí. Então, o chocolate mexicano tá lá com o chocolate preto. Mas, assim, eu achava que tivesse aqui chocolate branco, né? Enfim, talvez por conta desse leite também, né? Essa pegada lactônica mais cremosa aí que ele tem. Eu achei que fosse isso. E, assim, perfume pra mim que é maravilhoso. Ele é viciante, eu quero usar direto. É um perfume que eu quero ter sempre aqui na coleção. Se o Boticário decidir tirar de linha, eu acho que eu compro alguns pra deixar, porque ele é muito maravilhoso. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu me apaixonei literalmente por esse perfume. E não é um perfume novo na coleção, né? O mais surpreendente é isso. É um perfume que, assim, eu já tive, já tô no terceiro frasco. E agora que eu peguei mesmo, gente, nossa, eu peguei uma coisa com ele. Agora não, né? Na verdade, foi com um frasquinho de 30ml que eu usei muito rápido. Então, assim, esse perfume, eu acabo deixando ele de canto, porque senão eu quero usar ele todos os dias. E eu preciso testar outras coisas pra trazer pra vocês, né? Sempre contando alguma coisa diferente, alguma percepção, até do mesmo perfume de outra maneira. Mas é um perfume que eu não consigo parar de usar. Toda semana eu acabo dando uma borrifadinha dele. Não tá na semana do Boticário, eu confesso que eu acho que eu vou roubar essa semana e vou usar ele um diazinho. Vamos ver o que vai acontecer nos usados da semana, se ele vai aparecer ou se não vai. Então, eu ainda quero comprar o hidratante dele, eu nem sei se tem, mas deve ter, né? Porque tem do Ejeodult, mas eu não sei se são todos que tem o hidratante. Até me falem nos comentários, gente, tem o hidratante de Ejeo Choque? É parecido o cheiro, né? Também preciso saber se o cheiro do hidratante é o mesmo do perfume. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo!